E você deu ouvido a língua do bobo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra mim amar de novo A gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que na sua história eu vi você a vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Agora o meu empresário está bom, rapaz, tamo junto É show, papai Meu parceiro Clédson Vaqueiro, rapaz, estourar E você deu ouvido a língua do bobo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser botar pra mim, a gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu vi você a vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver cana-mão me estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Povinho vou se chatear E quem venceu foi o nosso amor Em nome de JSS Segurança Meu parceiro Zé Augusto, tamo junto, papai Repertório novo pra galera assim, ó José Henrique, vaqueiro, pipoco, dá saquejada, meu velho Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher é respeito e me manso E a rapariga é tchê 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 Olha que minha mulher é respeito e me manso E a rapariga é tchê 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 É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Bora meu parceiro rando Rapaz, tamo junto e misturado Olha só ali Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e minha irmã sufa E a rapariga tchê-tchê-tchê Olha que minha mulher respeita e minha irmã sufa E a rapariga tchê-tchê-tchê É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Olha pesado Alô meu vaqueirama, repertório novo José Henrique Vaqueiro, o pipoco das vaquejadas Chama meu ré Estouro José Henrique Vaqueiro, o pipoco das vaquejadas E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela Mas os mães já na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os mães já na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Mas ela bate um bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Alôzão pro meu parceiro, pavo do vaqueiro Cabo ré estourado Tamo junto E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mais os mães já na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mais os mães já na sedução e desceu na sua revolta Pra curtir meu paredão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão Meu parceiro Luciano Mendes, gravando ao vivo Pipira não dá fé Repertório louco Repertório louco Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro Mas se perder diferente Olha passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquimando com as outras Mas salvei meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Você pensava que eu tava chorando Alô, Zó, meu parceiro, Luan Diego Secha Rapaz, patrocinador do vaqueiro Tamo junto e misturar O vaqueiro que sabe falar de amor, mulher Eu era morador do sertão Marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma instrutora dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Alô, Zó, meu parceiro, Zé Augusto e Helio Segurança É nós, meu raqueiro Eu era morador do sertão Marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma instrutora dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filho do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Repertar um novo papai Olha o vaqueiro que sabe falar de amor, filho do rei Isso é de o Zé Henrique vaqueiro Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, mas não sei no quebrar Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mas não sei no quebrar E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Assim ó Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado Alô, sou meu parceiro Alô, rapaz, essa é pra você Bora meu parceiro irão, clube, coca os bar Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive e deslubrei Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, mas não sei no quebrar E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita, mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Grava no chute do meu cantor O senhor não é Estamos juntos, rapaz Estourou Meu padrão me pira Seu não dá bem Chama na pressão Olha o vaqueiro estourado Grava aí meu parceiro Luciano Lens Bora te rodiga Agrocerrado Estourou Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e lá batando pra torar Porra pra ser bom tem que ser o interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredão tocando e lá batando pra torar Eru, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando, respeito desvanteiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando, respeito desvanteiro Chega pra cá meu cantor Luciano Mendes, estourado Eru, 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 povo gostei do piseiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando, respeito desvanteiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Eru, 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 povo gostei do piseiro Poeira levantando, respeito José Henrique Vaqueiro Tamo junto, papai Ei, ei, ei Luciano Mendes, José Henrique Vaqueira Uma fome, meu filho Alô, tio Rodrigo, Alô, Serrado Rapaz, patrão, senador do Vaqueiro Tamo junto e misturado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor, o resto cuida de Deus Alô, meu parceiro Zezio Mix Seu nome da fera acaba vai estourar Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu não tenho medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor, o resto cuida de Deus Menina linda, por favor, casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor, o resto cuida de Deus Segue o Vaquer lá nas redes sociais No Youtube, no suamusica.com Estourou, papai José Henrique Vaqueiro O pipoco das vaquejadas É festa no novo, papai O vaqueiro que sabe falar de amor Vai estourar Eu digo assim Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casório, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casório, do neném Com a cara dela Libera ela Bora meu parceiro Wallace e Paulo Vaqueiro Tamo junto, papai Ei brother Você vai rolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cachorro, do casório, do neném Na cara dela Libera ela Bora meu cumpadre O Elcio Tô supeito Tamo junto No ré Bora meu cumpadre Luan Diego Seixas Tamo junto Misturado Patrocinador Oficial do Raquinho Falando de amor Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Olha meu parceiro Hélio e Zé Augusto da Segurança Tamo junto meu patrão Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tão braqueta E tão braqueta se engana Em nome do meu parceiro Luciano Hendes Travando ao vinho Em nome do meu parceiro Em nome do meu parceiro Baixo do seu dedo Vai que lá no som Música Estourou papai É apertar o novo papai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Vai ser que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Alôzão pro meu pai Empresário do Raqueiro Mas acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Olha o vaqueiro que sabe falar de amor Em nome do meu cantor Luciano Mendes Gravando ao vivo Vota o sentimento José Henrique Vaqueiro O pipoco das vaquejadas Eu tô maluco pra te ver 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma